Vamos conversar novamente com o Rodrigo Cardoso, porque agora o assunto é o combate à pirataria, que é o tema de uma campanha que vai ser lançada hoje pela CDL aqui em Florianópolis. E quem traz os detalhes pra gente agora é o Rodrigo Cardoso. É contigo, Cardoso. Pois é, né, Zanotto? É a pirataria que gera um prejuízo bilionário pro Brasil. Só pra você ter uma ideia, segundo o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, as perdas em 2017, nos 15 principais setores da economia brasileira, foram de R$ 146 bilhões. Vou repetir, hein? R$ 146 bilhões só no ano de 2017. Setores que mais perdem recursos, renda, com esta pirataria, com este comércio ilegal, confecções, cigarros e óculos. Presidente da CDL de Florianópolis, Ildomar Bison. Muito bom dia pro senhor, obrigado pela presença. Presidente, números que mostram que é um comércio que causa um prejuízo significativo pra economia brasileira, né? Bom dia, com certeza. Um recurso que, um valor que recursivamente se perde, ano após ano, mas não é só o valor que está em jogo, é também a honra, é também a credibilidade, é também aquele sentimento mais íntimo das pessoas no Brasil que se perde, que estão voltados pra pirataria. Veja que é uma cadeia desde a produção até o comércio, até o consumidor final, que é alimentada por um processo que não é saudável pra toda a sociedade. Diante dessa situação, vem a campanha, então da CDL mais uma campanha, que é importante realmente bater bastante nessa tecla. Qual é o mote da campanha deste ano? Tem uma relação com a vergonha, é isso? Isso mesmo, a gente pergunta pro consumidor, o preço mais baixo vale a vergonha? Vale a intenção é atingir o íntimo das pessoas? Por que usar um produto falso? Por que alimentar toda essa cadeia de pirataria, de descaminho, de ilegalidade? Essa é a tentativa da CDL em sensibilizar as pessoas a saírem desse processo, a entrarem pra legalidade, a terem orgulho, a usarem realmente aquilo que lhes pertence. Bom, diante disso, como é que vai ser feita a campanha? São anúncios nos meios de comunicação, ao longo de um, até o final do ano, como é que vai ser esse trabalho? Bom, essa campanha, ela tem em primeiro lugar uma conotação de colaboração. É uma campanha aberta pra qualquer pessoa, pra qualquer empresa, pra qualquer órgão público que queira se apropriar dela, a ideia é que ela ganhe escala, que ela venha a reverberar, que ela venha a ter bastante impacto na sociedade. Quanto mais ela for divulgada, mais as pessoas vão sentir e vão se apropriar desse conceito. Todas as empresas, então, podem receber essa campanha gratuitamente, todas as peças de mídia, tanto pra outdoor, pra buzzdoor, as peças digitais, elas estarão disponíveis e estarão sendo disponibilizadas pela CDL de forma gratuita pra que todos possam usar. Bom, e a gente voltando a falar, então, da pirataria de uma maneira mais conceitual, isso envolve marcas, isso envolve geração de emprego, isso envolve geração de renda, todo mundo perde com isso, mas é preciso ter a percepção de que se perde com isso, né? É, sim. Veja, a gente vai listar aqui na apresentação uma série de segmentos, por exemplo, bebidas, cigarros, confecção, eletrônicos, tudo falso. E eu pergunto pra você, você usaria dinheiro falso? Difícil, né? Você sabe que isso é errado. Você teria o seu nome falsificado? Também não. Então, assim, a pirataria, a falsificação, ela vai muito além do que se imagina e causa um prejuízo, como eu disse, não só financeiro, mas também emocional pra todas as pessoas. Tá certo. Obrigado pelas informações, presidente da CDL de Florianópolis, Lidomar Bison. Só lembrando, então, Zanotto, que a campanha aqui na CDL da Capital vai ser lançada logo mais às 9 horas da manhã com um evento que é alusivo, então, ao lançamento dessa campanha, pra conscientizar a população de que a pirataria, no primeiro momento ali, ah, estou comprando um produto mais barato porque é pirata, enfim, a pessoa acaba não enxergando naquilo uma situação prejudicial, mas prejudica e muito comércio, empresários, a sociedade em geral. São 146 bilhões de reais em perdas provocadas pela pirataria somente no ano de 2017. É pra refletir. É pra refletir.